do Poder Legislativo, do cotidiano de um deputado ou de uma deputada estadual, nós também do Núcleo de Educação para a Cidadania, nós mesclamos também com formação política e educação para a cidadania. Então, a gente tenta, ao montar a programação, trazer alguns temas e algumas pessoas especiais para determinados temas, para que vocês tenham também, o que vocês vão acumular durante essa semana, seja para além do papel do Poder Legislativo. Para isso, diante do que a gente vive hoje na nossa conjuntura, o que a gente vê na política, eu fiz um desafio a um companheiro nosso de caminhada, para que ele viesse falar sobre um determinado tema, que realmente, quando a gente fala em qualquer lugar, é muito difícil não ter uma cara feia, um, ah, eu não acredito mais nisso. E aí, eu acreditava que isso é preciso a gente estar falando, que é partido político. Nós estamos numa casa política, o tempo todo nós falamos com vocês, na formação lá na escola, quando vocês foram eleitos, na política enquanto ciência. O tempo todo a gente nunca entrou na questão da política partidária. Mas, no sistema político que a gente vive no Brasil, nós não podemos negar a existência do partido político. Só que essa instituição, a gente precisa entender melhor como ela funciona. Lembram de alguns conceitos que eu falei com vocês nas escolas, que a gente precisa resgatar alguns valores, a questão do compromisso com o dinheiro público, a questão de saber que a política é para todos, e não só para o meu interesse, e entender o que é o partido político, para vocês, 40 jovens que foram eleitos nas suas escolas, poderem, ao retornar, ter uma outra concepção do papel do partido político na nossa sociedade hoje. E, para isso, então, fiz o desafio ao professor Humberto Dantas, que é professor da USP em São Paulo, um cientista político. Quem aqui já assistiu à TV Aparecida? A Rede Vida? Alguém conhece a Rede Vida? Tem um programa lá que era... Fala, jovem, não é? Avança a Democracia. Que o professor Humberto Dantas fazia, respondendo algumas questões polêmicas também, de forma bem acessível, principalmente a juventude. E aí fiz, então, esse desafio a ele, e ele aceitou. E o interessante dessa parceria com o professor Dantas, é que qualquer desafio, ou qualquer público, que a gente coloque para ele, para falar, o Dantas da Compra, desde os vereadores mirins, de 10 anos, a vocês, jovens, de ensino médio, a professores. Então, assim, é um parceiro do Núcleo de Educação para a Cidadania por isso, porque a concepção de política perpassa por todas as idades, e ele tem essa capacidade maravilhosa de poder transitar por todas essas faixas etárias e falando com muita propriedade. Então, não vou tomar mais o tempo, o desafio está dado. Eu também quero ver como é que ele vai resolver essa parada. E aí passo, então, para o professor Humberto Dantas. Obrigado. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos, a todas. Quero começar agradecendo mais esse convite, mais esse desafio aqui da Escola do Parlamento de Santa Catarina. Essa escola, e eu acho que vocês precisam ter bastante clareza disso, afinal de contas, eu vou me apresentar, vocês vão perceber que eu vivo Escola do Parlamento. Essa escola é a escola que eu mais uso nas minhas palestras para falar que escolas do Parlamento funcionam no Brasil. Tenho muito orgulho de fazer parte das lembranças da Escola do Parlamento de Santa Catarina em várias das formações que eles dão, porque é uma escola que faz um trabalho muito bonito, muito legal, muito bacana, não só aqui dentro do Parlamento, que é um lugar muito importante de se fazer algum tipo de ação de educação política, mas essa é uma escola também que o catarinense tem que se orgulhar, porque ela gira, ela roda, ela vai para o interior, ela vai para as outras cidades, etc. Eu acho que isso é muito importante. Então, tão feliz quanto estar aqui hoje com vocês, eu fico feliz de ter estado já com a Escola do Parlamento de Santa Catarina em várias cidades desse estado. Eu sou um cara que conheço bem o estado de Santa Catarina, predominantemente por conta de todos os convites que a escola me fez até hoje, e eu fico muito feliz de estar atendendo. Eu acho que essa deve ser algo perto da trigésima vez que eu venho para cá para atender a Escola do Parlamento de Santa Catarina. Então, eu fico muito, muito feliz de poder estar aqui com vocês e parabéns, então, ao estado de Santa Catarina por ter uma Escola do Parlamento tão forte e tão vibrante quanto a que vocês têm aqui. Segundo ponto, eu quero muito agradecer a Leia. A Leia é uma parceira de bastante tempo já em termos de coisas que a gente faz junto aqui na escola, mas quero colocar nesse mesmo pacote de agradecimentos algumas pessoas que já estiveram na escola e que não estão mais exatamente na escola, mas que sempre estarão na escola. Uma delas, vocês vão ter uma palestra amanhã, que é a Melissa. A Kátia, quero falar da Carla e quero falar da Mila, que são pessoas extremamente especiais para essa história da Escola do Parlamento de Santa Catarina, e eu fico muito feliz de poder, toda vez que venho aqui, tentar encontrá-las de alguma maneira, abraçá-las de alguma forma, enfim, que são pessoas muito especiais. E o Luciano, essas são as pessoas com as quais eu mais tive contato, mais fiquei amigo, enfim, e a Deise. Faltou a Deise, faltou falar da Deise. Então, são as pessoas com as quais eu fiquei muito amigo aqui e que eu tenho muito orgulho de ter essas amizades com essas pessoas. E vou me apresentar rapidamente e aí vou tentar convencê-los de alguma coisa que não anda muito fácil de convencer ninguém, da importância dos partidos políticos. No Brasil, enfim, no mundo como um todo. Eu sou formado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, fiz mestrado e doutorado em Ciência Política, e hoje eu sou aluno de pós-doutorado da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Então, fiz toda a etapa de formação acadêmica possível, graduação, mestrado, doutorado, e agora estou fazendo pós-doutorado. Desde 1999, eu sou professor universitário, comecei cedo na universidade, comecei dando aula em faculdade com 24 anos, hoje estou com 42, enfim, faz aí já um tempinho. E hoje, em especial, tive uma alegria muito grande. Estava ali conversando com o pessoal da escola, tal, e o professor Isaías de Pomerode, tem uma galera aqui de Pomerode, o professor Isaías é professor de vocês, veio conversar comigo e eu tive a honra de ser professor dele na graduação em Filosofia no Centro Universitário São Camilo, onde eu trabalhei em São Paulo. Eu ministrei para ele a disciplina de Sociologia, acho, e depois de Filosofia Política, foram duas, depois de Filosofia Política. E sempre foi um cara muito interessado, muito participativo, muito atento, muito no clima, muito no tesão de fazer a coisa acontecer. E eu fico muito feliz, eu tinha a mais absoluta certeza, óbvia certeza, de que esse cara ia se transformar num baita de um educador, e que ele ia ser educador, e que ele ia seguir por esse caminho. E eu acho que, para um professor, o maior orgulho que um professor pode ter na vida é quando ele encontra aqueles que tiveram com ele em algum momento da sua vida, numa posição legal, num instante bacana, fazendo a coisa que gosta, fazendo a coisa que ama. O professor não é aquele que sempre se acha o professor do aluno. O professor é aquele que um dia olha para o seu aluno e fala, pô, esse cara andou muito, e eu quero aplaudir esse cara, e eu quero valorizar a vida desse cara. Então, o professor que acha que ele é o centro das atenções, esse cara não é professor. O professor é aquele que os alunos vão passando, e ele vai assistindo ao sucesso desses alunos, e a gente sempre tem que torcer muito por isso. Então, eu fico muito feliz de encontrar o Isaías aqui, e eu tenho certeza que ele já deve sentir isso, mas mais hora, menos hora, vai sentir ainda mais esse orgulho que eu estou sentindo ao ver vocês, os alunos dele aqui, fazendo sucesso na vida, fazendo coisas geniais, maravilhosas. Enfim, eu acho que isso a gente tem que ter em mente. Bom, além de professor universitário e de outras coisas que eu faço, a Leia falou aí da Rede Vida, eu tenho um programinha na Rede Vida, lá um comentário político na Rede Vida, eu trabalhei na Rádio Estadão, eu sou blogueiro do Grupo Estado de São Paulo, trabalho bastante com comunicação, mas hoje eu sou presidente da Escola do Parlamento do Município de São Paulo. Então, eu presido esse organismo que trouxe vocês para cá, que é a Escola do Parlamento do Estado de Santa Catarina, eu presido essa organização na cidade de São Paulo, na capital de São Paulo, tem lá a Câmara Municipal, a Câmara Municipal tem uma escola, e o presidente da Escola do Parlamento do Município de São Paulo sou eu, e eu fico muito feliz de estar podendo fazer isso, e certamente muito do que eu faço lá eu aprendi, aqui em Santa Catarina, vendo o pessoal trabalhar, ouvindo as coisas que as pessoas fazem, conhecendo esses projetos, etc. Bom, parado de enrolar vocês, vamos para o nosso tema central, e eu queria combinar algumas coisas com vocês. Primeira coisa, eu não vim aqui para tentar salvar nada, eu não vim aqui para dizer para vocês, olha, os partidos políticos são as melhores coisas que existem, vocês precisam acreditar que é assim e ponto. Não, definitivamente eu não vou fazer isso. Em nenhum instante, dos tantos convites que eu recebi para cá, eu nunca recebi coisas do tipo, olha, Dantas, tem que falar isso, tem que falar com isso. Não, sempre acreditaram muito numa capacidade de tentar transmitir as coisas que eu estudo e as coisas que eu faço na minha vida. Eu trago comigo hoje uma pesquisa, que eu não posso divulgar detalhes, de uma organização não governamental de São Paulo, que tentou avaliar os partidos políticos em 64 dimensões. E a melhor nota, e eu não vou abrir aqui qual partido tirou essa nota, mas na verdade foram seis partidos que empataram em primeiro lugar, mas esses seis partidos que empataram em primeiro lugar empataram em primeiro lugar com a nota 5 num total de 10. O que representa dizer que a gente não está falando de algo que possa ser bendito no Brasil. E talvez em muitos lugares do mundo. A gente está falando de uma organização que vive sérios problemas de legitimidade perante a sociedade. A gente está falando de uma organização, o objetivo é falar de uma organização com a qual as pessoas têm muita dificuldade de se identificar. Portanto, não é porque a gente está numa casa pluripartidária, não é porque a gente está numa casa legislativa que é onde os partidos em linhas gerais estão alinhados ou estão minimamente convivem, e claro que convivem nas diferenças, e é isso que faz de um parlamento algo tão significativamente importante, mas não é porque a gente está numa casa como o parlamento que a gente não tenha críticas a tecer àquilo que está representado aqui, que são os partidos políticos. Então, eu não vim aqui fazer louvor, viemos aqui fazer uma crítica construtiva à ideia do que sejam os partidos políticos no Brasil. O segundo ponto que eu queria tratar com vocês, quer dizer, o primeiro compromisso é esse, quer dizer, eu não vim aqui para ficar tentando tapear ninguém, vamos falar o que rola e o que acontece de fato nos partidos políticos brasileiros. E a segunda questão é, vocês são jovens e estão numa idade, obviamente e absolutamente capaz de compreender absolutamente tudo o que a gente vai colocar aqui, e vocês têm um senso crítico muito apurado. Eu não curto muito aquele discurso de o jovem é o futuro do país, e aí olham para vocês e dizem, não, vocês um dia... Não, não, não tem um dia não, cara, o dia já nasceu e está rolando. E esse lance é agora. Então, não tem esse negócio de amanhã vocês descobrem como o mundo funciona. Na minha opinião, e com todo respeito a quem pensa diferente de mim, na minha opinião isso é uma grande bobagem, cara. Vocês são pessoas absolutamente capazes de fazer análises muito, muito boas a respeito do presente e da realidade que vocês vivem. O que representa dizer é que eu não posso estar pensando que você é amanhã, você é hoje. É óbvio que o tempo muda a gente, é óbvio que com a vida a gente amadurece, é óbvio que tem uma série de questões nesse sentido. Mas futuro, não. Sempre presente, sempre no agora, sempre com a mais absoluta capacidade de algum tipo de transformação nesse instante. Então, o que eu vou falar aqui tem coisas que vocês já conhecem muito, tem coisas que talvez a gente traga de novidade, etc. Mas eu quero deixar vocês absolutamente à vontade para me interromper, para discordar, para concordar, para completar, para perguntar o que vocês quiserem. Beleza? Eu não sou obrigado a chegar no fim, eu não sou obrigado a chegar onde eu gostaria de chegar. Se eu conseguir chegar na última frase que eu imaginei, é porque ninguém participou e aí eu vou embora muito mais triste do que se a gente interromper e perguntar e fazer e acontecer e pensar e refletir. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Bom, o nome, o que isso significa, partido, carrega a parte significativa daquilo que ele efetivamente significa. Partido é parte de alguma coisa. E partido deixa de ser entendido como uma coisa ruim por algumas questões que a filosofia explica, e eu não vou ficar aqui mergulhando bizarramente na filosofia, mas eu queria só partir de dois princípios elementares que são extremamente importantes. Primeiro princípio elementar. Não existe razão única, visão única de bem comum. Beleza? Não existe um caminho só para se chegar naquilo que é bom. E talvez não exista bom no singular. Isso representa dizer, pessoal, que a filosofia antiga que ficava dizendo que as pessoas precisavam se reunir na praça. Vamos pensar lá na Grécia Antiga, na Antiguidade. Que as pessoas precisavam se reunir na praça e chegar a um consenso e etc, etc, etc. Isso, para nós, na ciência política, não existe. Não existe consenso. Beleza? E não existe bem comum no singular. Não existe, ah, todos nós vamos caminhar para o caminho do bem. Não, não existe isso. Então só existe o mal? Não, pelo contrário. Só que não existe um bem. Não existe um caminho. Existem vários. Correto? E isso está associado à forma como nós interpretamos o mundo que nós vivemos. Portanto, nós até podemos imaginar que o ideal de sociedade ou que o ideal de humanidade é que todos vivam com dignidade e etc, etc, etc. E que todos tenham um mínimo de condição de vida e que todos possam ter acesso a uma série de coisas essenciais, serviços, direitos, etc. A gente pode até concordar com tudo isso. E isso acho que beleza, ótimo, tranquilo. Mas como chegar a isso? É aí que eu quero me estabelecer com vocês. Isso não tem um caminho único. Portanto, toda vez que a gente pensa em como chegar a determinadas situações dentro da sociedade, nós certamente pensaremos de formas distintas e estas formas podem ser mais ou menos próximas umas das outras. Fácil? Tranquilo, pessoal? Sossegado? Diga. Tem como chegar num lugar do bem sem prejudicar ninguém? Tem. E tem como defender coisas diferentes para se chegar no mesmo bem. Então vamos pensar o seguinte. Vamos pensar em termos daquilo que, de uma certa maneira, define de forma mais clara questões e aspectos ligados à ideologia. O que é melhor? Um Estado extremamente presente, robusto, caro, que cobra das pessoas impostos e converte esses impostos em direitos, ou um Estado e esses direitos sejam convertidos em bem-estar, para nós, para todos nós, ou um Estado extremamente enxuto, que cobre pouco e que, de uma certa maneira, garanta condições minimamente razoáveis apenas para pessoas em condições de extrema necessidade, mas que, ao não cobrar tanto de tantas outras pessoas, permitam que estas pessoas promovam escolhas próprias e pessoais acerca daquilo que elas desejam para a sua vida e represente o seu bem-estar. Perceba, nos dois termos, o bem-estar é o fim, correto? Só que, num desses termos, eu acredito muito no indivíduo e, no outro, eu acredito muito no Estado. Não tem pecado nenhum em você acreditar em qualquer uma dessas duas situações. Mas, em linhas gerais, de forma muito resumida, muito resumida, quase irresponsável do ponto de vista acadêmico, isso é o que diferencia a lógica da esquerda da lógica da direita, por exemplo. O fim comum, o bem comum, o desejo comum é o mesmo, cara. Mas eu acredito ou muito em você, ou muito em mim, ou eu acredito muito em nós, enquanto Estado. Não tem problema. Diga. O patriotismo, o problema é que ismo, por vezes, é um sufixo usado para diversos significados, mas também para o significado do exagero e da doença. Então, a gente tem que entender se o que a gente está chamando de patriotismo é uma doença exacerbada do indivíduo que louva a pátria acima de muitas coisas, a ponto, inclusive, de desvirtuar alguns aspectos de convivência que não necessariamente passam pela pátria. O que é ser patriota? É colocar a pátria acima de tudo? O que é tudo? Então, perceba, são escolhas que os indivíduos fazem. A pátria, para mim, está acima de tudo. O que é estar acima de tudo? O que eu faria pelo meu país? O que eu não faria pelo meu país? O que eu entendo que os outros devem fazer por aquilo que eu entendo que seja a mais importante das coisas? Então, o indivíduo patriota se coloca ou coloca o país acima de si mesmo? Pode ser que sim. Você convenceria esse indivíduo, por exemplo, de lutar numa guerra ou de defender uma determinada posição do país mais facilmente do que os outros? Provavelmente sim. A questão é saber para que isso, o que isso significa. tem países em que isso é muito utilizado como um discurso de união da nação. O cinema gosta muito de fazer isso em relação aos Estados Unidos. O cinema gosta muito de dizer a pátria norte-americana está sendo atacada por um monstro intergaláctico, não sei o que. Louva-se muito a pátria, a lógica de país, de união do país. É uma possibilidade, é um discurso. É um discurso. Não é único. É importante, é importante. No Brasil, critica-se muito o fato de que na Copa do Mundo, as pessoas de futebol, parece que as pessoas se tornam mais patriotas ou mais patrióticas, como alguns gostam de falar, do que em momentos, por exemplo, como aquele em que nós temos o direito de escolher os nossos representantes. E existe uma série de polêmicas em relação a isso. Seria possível criar um país, um partido, que tivesse esse nome, como de fato está sendo criado? E qual seria a mensagem desse partido? A pátria acima de tudo. Sim, mas acima de tudo o quê? Em termos econômicos, por exemplo? Então eu fecho as fronteiras e não importo mais nada? É alguma coisa desse tipo? Não sei. A gente precisaria ler o que está se defendendo quando se diz eu sou um patriota. E ser patriota não pode flertar com aberrações do tipo ao amar o meu país acima de tudo, eu começo a negar pessoas de outros países morando dentro do meu, por exemplo. Eu não posso confundir a exacerbação do meu patriotismo com xenofobia, por exemplo. Então eu tenho uma série de questões para serem resolvidas e eu tenho que imaginar que esse ismo não pode se transformar em doença. Beleza? Nesse sentido, pessoal, quando a gente fala em formas diferentes de se chegar a algo que pode ser comum, a gente estaria dando razão para a formação dos partidos políticos. Os partidos políticos, em tese, defendem formas diferentes de se chegar a algo comum. O algo comum no Brasil, para ficar muito simples aqui, é a Constituição Federal. Se bem que você, como partido político ou como membro de um partido político, pode defender alterações na Constituição. E, obviamente, que alterações na Constituição podem passar por um aumento ou por uma redução, por exemplo, de direitos das pessoas. Direitos civis, direitos políticos, direitos sociais, direitos atrelados ao universo daquilo que a gente chama de cidadania. Pode acontecer. Mas, em tese, a Constituição é um norte, existem questões na Constituição que são inquestionáveis, do ponto de vista daquilo que está ali estabelecido. Portanto, você não vai poder construir o partido da divisão do Brasil ou o partido do separatista brasileiro. Esquece, isso não vai acontecer. Porque você estaria desafiando uma cláusula inquestionável da Constituição. Mas o fato é, a Constituição é um norte e, em tese, você poderia ter partidos de um jeito, que pensam em chegar daquilo de um jeito, e partidos que pensam em chegar daquilo de outro jeito. Tranquilo? Bom, a partir disso, obviamente, você precisa pensar também que a não existência do bem comum, ela precisa vir adicionada para uma outra questão fundamental, que é a seguinte. Quem está apto para promover escolhas a respeito de qual caminho eu quero seguir? Isso faz todo sentido entender. Então, vamos lá. Em meados do século XIX, na Inglaterra, conquistam-se os direitos políticos. A democracia representativa nasce pautada na ideia de que vota e é votado, escolhe e é escolhido quem tem algo a perder do ponto de vista econômico. É assim que a democracia representativa nasce. Ela nasce para atender os interesses de uma classe, séculos para trás. Politicamente fraca e economicamente em ascensão, chamada de burguesia. Então, quando as pessoas criticam a democracia representativa, essa, simbolizada de forma clara num plenário como esse, quando as pessoas criticam, quando as pessoas mais à esquerda criticam isso dizendo que isso aqui é uma formação liberal, é porque a inspiração para a construção dessa lógica de representação é uma inspiração fortemente associada à lógica burguesa. Não tem problema nenhum nisso. Isso é uma característica. Não é nenhum defeito, nem uma qualidade. É uma característica. Só que com o passar do tempo, não só as pessoas que tinham algo a perder do ponto de vista econômico passaram a ter o direito de tomar assento aqui e mesmo de escolher as pessoas que aqui estariam. Durante o século XIX, na Inglaterra, as pessoas conquistam o voto a despeito de sua condição econômica. Portanto, não importa mais. Você não precisa mais comprovar renda para votar. Você vai votar. Se você tiver um mínimo de condição. Na época, a alfabetização, isso caiu, inclusive, na história, etc. Mas o mínimo te garante a condição de eleitor e você não vai valer mais ou menos porque você é mais ou menos rico. Portanto, todos terão direito ao voto. Aí vem a sentença. Um homem, um voto, um valor. Que durante o século XX, esse homem vai perder o sentido de gênero porque, em parte expressiva dos países, é durante o século XX, nos países democráticos, que a mulher também é trazida para dentro desse jogo. Recentemente, inclusive, um filme chamado As Sufragistas mostra claramente a luta das mulheres pelos direitos de voto e é um filme bem legal de assistir. E ali, naquele filme, fica nítido como, por justamente não ter voto, as mulheres tinham menos direitos do que os homens em termos trabalhistas, por exemplo. Então, suava lá um sinal na fábrica, o filme se passa numa lavanderia, você assistiu? Passa numa lavanderia, tocava o sinal, os homens iam embora, as mulheres continuavam trabalhando. Elas continuavam trabalhando e os homens iam para casa. Só que os homens iam para o bar beber, né? E as mulheres saíam da lavanderia e ainda iam para casa para cuidar da família, para o bonitão chegar meio louco em casa depois de ter tomado umas a mais. É interessante observar como isso acontece e a luta das mulheres em busca do seu direito de participação, do seu direito de voto. Mas onde eu quero chegar com isso? A partir do instante em que o voto chega para todos, o que acontece com os partidos políticos? Os partidos políticos deixam de ir buscar voto em clubes restritos aos ricos e os partidos políticos precisam ir às massas procurar voto. Portanto, eles precisam construir um discurso novo, um discurso que não encante apenas quem tem dinheiro, mas um discurso que encante a todos os indivíduos de maneira geral. E, de acordo com a história, simplificando muito ela, existem dois tipos de partidos nesse tipo, nesse caso, a partir desse caso. Os partidos que vão buscar de cima para baixo esses votos e os partidos que vão ser criados aqui embaixo. Portanto, eu tenho os partidos mais elitizados que se formam dentro dos parlamentos já existentes e arrumam o seu discurso para dialogar com a sociedade ampliada e eu tenho os partidos que vão surgir nessa sociedade ampliada dizendo, não, espera um pouquinho, a gente tem que chegar lá pelas nossas esforças e a gente vai conseguir. E assim a sociedade vai se fazendo. E esses partidos vão mostrando para a sociedade que caminhos são esses. Dando um salto da história e dando um salto em termos conceituais, a grande pergunta que fica hoje é caramba, bicho, onde está isso que eu não conheço? Onde estão esses discursos tão claramente marcados? Onde estão esses caminhos tão claramente definidos e determinados? E onde estou eu, cidadão, que não tenho a menor clareza e a menor vontade, o menor interesse, o menor intuito, a menor razão de olhar para os partidos políticos, no caso do Brasil, 35 deles e falar, puxa vida, eu acho que é por aqui que eu vou porque esse faz mais sentido para mim. E mais do que isso, a partir do instante em que eu faço essa definição e saibam, todos os partidos têm o que se convencionou chamar de juventudes partidárias, portanto, os partidos políticos em geral no Brasil estão absolutamente abertos para a aproximação de vocês, aonde esses partidos cumprem com aquilo que eu li e que me encantou neles? E essa é a grande pergunta, diga. Então, a grande questão é saber por que tantos. E aí, quando a gente faz essa pergunta, por que tantos, eu tenho duas respostas. A primeira resposta é, porque nós, na sociedade brasileira, entendemos, em termos legais, que nós somos livres para criar quantos partidos políticos nós quisermos, respeitadas determinadas questões legais, que são, 100 brasileiros em pelo menos 9 estados têm que dar entrada em um processo no Tribunal Superior Eleitoral, registrando lá uma série de documentos básicos, dizendo, nós estamos formando um partido político com essas características e, a partir do instante em que o Tribunal Superior Eleitoral disser, ok, vocês, 100 ou mais pessoas, estão aptos a criar esse partido político, você passa a ter o direito de coletar assinaturas distribuídas em, também, um terço dos estados brasileiros, com os percentuais mínimos em cada um deles, desde que você consiga somar assinatura suficiente para dizer que você tem meio por cento do total de votos válidos na última eleição para deputado federal. 100 milhões de votos, meio por cento, 500 mil, você precisa de 500 mil assinaturas comprovadamente razoáveis de cidadãos e cidadãs que dizem, ok, eu não estou me filiando, eu só estou dizendo, ok, eu acho legal existir mais um partido político no país. Um partido político no Brasil é isso. Aí você pode fazer a crítica, pô, isso é muito livre. Ou você pode dizer, cara, isso é muito difícil. Você pode dizer, pô, eu acho que eu sou a favor de que partido político devia sim. Se a gente quisesse sair daqui com um partido montado hoje, a gente saía. E você pode dizer, não, sou completamente contra, partido político, para mim, deveria existir três e nunca mais do que isso. Percebe que é uma discussão que ela tende ao infinito em termos de o que a gente acha que é certo ou o que a gente acha que é errado. Estados Unidos, por exemplo, tem dois grandes partidos. Mas tem mais de mil partidos políticos. É que só dois representam a imensa maioria de tudo. O Brasil, durante o regime militar, teve dois partidos políticos, obrigatoriamente dois partidos políticos. Eram para ser três, ficaram dois, depois abriram e aí vieram seis ou sete, depois foram aumentando, 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 e hoje a gente tem 35. E já teve 37, já teve 34, já teve 30, já teve 29. Aí vem a outra questão. Não, eu sou a favor de que existam 1.500. Mas eu quero saber quais devem receber recurso público e como eles devem prestar contas disso para a sociedade. Percebe que é uma outra conversa? Quer que existam 5 mil partidos? Que existam. Mas quais vão receber grana? Por que vão receber? E como vão prestar contas? Essa é uma outra discussão muito importante. Porque prestam contas de maneira ruim, não tem alternância de poder, não tem democracia interna, você começa a criar uma série de dificuldades, uma série de problemas dentro disso. e ficam parecendo feudos. Nas cidades, e existem pessoas de cidades diferentes aqui, por vezes os partidos têm até dono. Ah, o partido do fulano. Não, não é o partido do fulano. É o partido tal, número tal. Não, não tem nada a ver. É do fulano. Eu já recebi em palestra cartão de visita em que o cara se apresentava como corretor de partidos. Ou seja, quer abrir um partido na sua cidade, ele abre para você. É um negócio meio maluco. Portanto, o que é um partido político no Brasil? E essa é uma grande pergunta. E é uma grande provocação, obviamente. Diga. É, aí é uma pergunta mais no campo pessoal, né? Quer dizer, o que eu imagino que seja o ideal em termos de número de partidos. Vamos pensar o que o Brasil fez ultimamente para aumentar ou para diminuir o número de partidos políticos. Nós não somos um país que libera geral. Conseguir essas tais 500 mil assinaturas, ter essas pessoas, isso é difícil. Portanto, não é assim que você cria um partido político no Brasil. É duro. Criar partido político no Brasil é duro. Mas, esses partidos políticos, ao serem criados, passam a receber e a viver de recursos públicos. Os dois recursos mais importantes, e agora criamos um terceiro, o fundo partidário. O fundo partidário é um dinheiro contido no orçamento da União, distribuído para os partidos políticos, que hoje está na casa do seu um bilhão de reais por ano. Um bi de reais ano, para os partidos políticos. Só para vocês terem uma ideia de como se aumentou isso e a sociedade pouco criticou, em 2010, eram 200 milhões de reais. Então, em sete anos, a gente multiplicou isso por cinco. A gente saiu de 200 milhões e fomos para a casa de um bi. Na verdade, é um pouco menos. Vou arredondar para 800 milhões. Então, nesse tempo, a gente multiplicou por quatro. A inflação desse período é infinitamente menor. Então, o Brasil, por meio de seus deputados federais e senadores, optou por dar mais dinheiro, e também da presidência da República, optamos por, nos últimos anos, dar mais dinheiro para os partidos políticos viverem. Dois, tempo de rádio e televisão para eleições e para propaganda partidária, aquela que normalmente vai ao ar quinta-feira, para quem gosta de televisão, um pouco depois do Jornal Nacional, antes da novela, aquelas coisas todas. Então, tem aquela propagandazinha partidária. Algumas maiores, outras menores, porque isso depende do tamanho do partido. mas nós damos este recurso para os partidos políticos. E esse recurso é um recurso extremamente caro, porque as emissoras são remuneradas para passarem essa propaganda com isenções de impostos. Então, em ano eleitoral, você pode colocar aí na conta mais alguns poucos, dois, um, um e meio, dois, três bilhões de reais de isenção de impostos das emissoras de rádio e televisão. E agora a gente criou um fundo eleitoral, que vai passar a valer no ano que vem. Os partidos não podem mais captar dinheiro das empresas para fazer campanha, como aconteceu até 2014. Em 2016, as campanhas aconteceram e os partidos políticos sentiram muita falta do dinheiro com o qual eles estavam acostumados a lidar para fazer as campanhas. Então, os deputados e os senadores entenderam que seria interessante a criação de um fundo especial nos anos eleitorais para subsidiar as eleições. E a gente está falando aí de mais um bilhão e setecentos milhões de reais. No todo, em ano eleitoral, a gente vai estar falando aí de algo em torno de cinco a seis bilhões de reais, subsidiando os partidos políticos e, obviamente, as suas apresentações à sociedade no que diz respeito aos seus candidatos. Alguns vão dizer democracia é cara e a gente tem que pagar por isso. Outros vão dizer tá bom, eu topo pagar, mas podia ser menos. Outros vão dizer podia ser mais. Eu estou no time que diz cara, eu não sei se é mais ou é menos, eu não tenho ideia disso. O que eu posso dizer é podia ser mais transparente, podia ser mais claro, podia ser mais respeitoso, podia ser mais razoável e passa por nós. Vocês são de um Estado que tem forte ligação com o país da Europa que é a Alemanha. Tem muito alemão nesse Estado, tem muito italiano nesse Estado, enfim, você tem uma colonização forte europeia nesse Estado. Você tem uma colônia europeia muito forte nesse Estado, não é colonização, você tem uma colônia muito forte europeia nesse Estado. Em 2010, eu tive a oportunidade para a Alemanha, conversando com um deputado estadual na Saxônia, que é a antiga Alemanha Oriental, ele perguntou assim, quanto custa uma campanha de deputado estadual como eu no seu Estado? Eu falei, ah, deputado, tem gente ali que diz que com um a dois milhões de reais você se elege deputado sem muita dificuldade. O que são dois milhões de reais? 500, 600 mil euros. O cara quase caiu para trás. Ele falou, cara, eu vivo num país rico, você vive num país pobre. Ele falou, depende do ponto de vista, mas eu vivo num país com profunda desigualdade. Eu não vivo num país pobre, eu vivo num país muito desigual, onde existe pobreza extrema. Mas onde o senhor quer chegar? Ele falou, eu quero chegar aqui, eu me elejo com 10 mil euros. Aí vem alguém e diz, é o sistema, é a regra. A regra do jogo determina isso. E ele diz, de jeito nenhum, não é a regra. É a forma como as pessoas enxergam a política. Se eu pegar dois milhões de reais ou 600, 500 mil euros e colocar numa campanha, as pessoas se recusam a votar em mim porque estão percebendo que eu estou gastando muito dinheiro. o quanto nós somos e estamos preparados para perguntar para os candidatos e para os partidos de onde vem esse dinheiro, por que essa sede tão grande de colocar dinheiro para se eleger, aonde o cara pretende chegar com isso, como ele pretende recuperar esse investimento, etc, etc, etc. Onde eu quero chegar com isso? Nós também somos responsáveis por essa realidade. Portanto, 35 ou 3, não sei, mas o fato é que nós, no Brasil, em termos de recurso, temos colocado muito recurso nos partidos políticos. E, na minha opinião, não temos cobrado na mesma intensidade. Caminha numa velocidade assombrosamente lenta na justiça um pedido da Procuradoria Geral Eleitoral para extinção por corrupção de três partidos políticos. Não vou ficar mencionando siglas aqui, não vim aqui para atacar partido e tal, mas não caminha. E, de acordo com todas as outras denúncias feitas a tantos outros partidos, talvez muitos ou quase todos tivessem dificuldade. Por que a justiça não cobra essas organizações? E esse é um grande problema. Então, deixa eu mostrar um negócio para vocês. Tem aqui uma apresentaçãozinha rápida. isso aqui é uma pesquisa do Ibope realizada anualmente desde 2009, que mostra para vocês o quanto que as pessoas dizem confiar nas instituições. Ela está ordenada, como vocês podem observar, pelo ano mais recente, por esse ano, por 2017. Então, está em ordem em 2017. E aí, o presidente da República, porque está extremamente mal avaliado, foi para o último lugar. Mas, se vocês olhassem de 2009 a 2016, todos os anos, os partidos políticos estariam em último lugar. O melhor que a sociedade conseguiu fazer em benefício dos partidos políticos foi, em 2010, um terço dos brasileiros dizia confiar nos partidos políticos. Um terço. Foi o melhor de todos os resultados. E agora, em 2017, empatado com 2015, a gente chegou no que existe de pior. 17% dos brasileiros dizem confiar nos partidos políticos. 17% é um sexto. Um em cada seis brasileiros afirma confiar nos partidos políticos. Um em cada seis. É muito pouco. Só que tem um detalhe importante aqui. os partidos políticos brasileiros detêm para si o monopólio da representação política nacional em termos eleitorais. Por que eu digo em termos eleitorais? Um deputado pode ganhar uma eleição, sentar aqui e ser expulso do partido dele que não acontece nada com a cadeira dele de deputado. Ele continua sentado onde ele está. Então, em tese, ele pode cumprir o mandato dele sem partido. certo? Mas, ele não pode se apresentar ao eleitorado se ele não estiver filiado a um partido político. Antigamente, até 2014, até a eleição de 2014, um ano de filiação ao mesmo partido. Com a reforma política de 2015, ou seja, a partir das eleições de 2016, seis meses. Aí, perceba uma coisa. eu fortaleço financeiramente o partido político, mas eu enfraqueço o partido político no que diz respeito ao lastro do sujeito com o partido para se apresentar como candidato. O Brasil é esquizofrênico com o partido político. O Brasil é aquele cara que te dá bom dia sorrindo e te dá um chute à noite dizendo boa noite. É um país meio xarope. Um país meio maluco nas suas decisões. Então, eu dou muito mais dinheiro para os partidos políticos hoje do que eu dava há dois, três, quatro, cinco anos atrás e, ao mesmo tempo, digo, um ano de filiação, não, seis meses. Então, a gente, quando olha tudo o que se faz em matéria de reforma política no Brasil, em termos de leis políticas e partidárias no Brasil, a gente não sabe para que lado a gente está indo. A gente parece o andar do bêbado. É em zigue-zague. Uma hora a gente vai para cá, outra hora a gente vai para lá. Uma hora a gente vai para cá, uma hora a gente vai para lá. Só que nós da sociedade cansamos disso e a sociedade olha para os partidos políticos e dizem cara, eu não confio nisso. Com um detalhe muito sério, se eu abrisse isso aqui por idade, vocês confiam menos nos partidos do que eu, do que a minha geração. A geração de vocês está cada dia mais distante disso. E o grande desafio é cara, o que eu faço? como é que eu convenço vocês? Tem dois jeitos. Tem o jeito tradicional. O jeito tradicional é vocês escolhem um partido político, entram no partido político, passam a agir como verdadeiros, com todo respeito, velhos, passam a reproduzir o que os partidos políticos fazem. Em nome do quê? Porra, em nome da minha sobrevivência, eu quero arrumar um emprego. e sonhem em se enfiar numa campanha, ajudar. E se esse candidato que vocês ajudaram, apoiaram, ganhar, vocês sonham que esse cara vai te arrumar o seu primeiro emprego e você começar a trabalhar em algum lugar. E é assim que acontece. Isso é muito comum. Só que isso é mais do mesmo. Isso é antigo. Um lugarzinho na prefeitura, exatamente, um estágio, uma vaguinha, um emprego, e blá, 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 e etc, etc, etc. Fico muito tranquilo em dizer isso porque o meu primeiro emprego foi arrumado mais ou menos desse jeito. Eu não era de juventude de partido, mas aquele negócio, o tio que trabalha não sei aonde, que arrumou para não sei quem, que vai, que fez, que aconteceu, tal, não sei o que, rolou e foi, fez e aconteceu. Isso só reproduz o de sempre e cada vez mais a gente vai ter que inchar essas máquinas e vai ter que colocar mais gente para dentro. E isso é muito comum de acontecer. Só que isso, um cara chamado Max Weber, que vocês devem ter visto nas aulas de sociologia de vocês, num texto chamado A Política como Vocação, tem uma página inteira em que ele descreve os partidos políticos do mundo como organizações muito a fim de arrumar espaço para os seus dentro das máquinas públicas. Então, isso é simplesmente mais do mesmo. Isso é sempre assim e sempre aconteceu desse jeito. O outro jeito é, cara, é transformar esses negócios por dentro, é falar, cara, eu vou para dentro de uma coisa dessa, sozinho você não vai arrumar nada, mas vamos arrumar um grupo, vamos para dentro, vamos transformar e vamos mudar. E a pergunta é, e eu começo a mudar isso como? E você vê em algumas cidades, sobretudo em cidades onde o número de votos é menor para você se eleger alguma coisa, e quanto menor a cidade, menor ainda o número de votos que você precisa, por exemplo, para se eleger vereador. E muitos de vocês aqui, se já não podem, estão prestes a poder, porque com 18 anos você já pode ser vereador nesse país. algumas pessoas têm começado a fazer alguma coisa, têm caído para dentro desse negócio e a coisa tem sido muito interessante, muito interessante. Alguns resultados são muito bons, alguns resultados são muito razoáveis. Uma ocasião, me pediram para, eu dou muita palestra para a juventude partidária, aí uma vez falaram, você tem que dar palestra para a juventude do partido X. Num domingo de manhã eles estão em um hotel, vão passar o fim de semana reunidos, discutindo a juventude, tal, não sei o que, você tem que dar a palestra para o partido X. Falei, tá bom, nove horas da manhã de domingo é para sacanear qualquer um. Cheguei sábado à noite, dormi no hotel, acordei, caminhei um pouquinho, tomei um café e fui dar palestra. Falei, vou fazer uma brincadeira com esses caras, tentar dar uma animada nesses caras no domingo de manhã, tal, não sei o que, e apareci para dar palestra de chinelo, bermuda, camisa de futebol e boné virado para trás. Tiozinho, querendo dar uma de jovem. Entrei para dar palestra, falei, beleza pessoal, tudo bom, meu nome é Humberto, vim dar palestra para vocês, os caras começaram a olhar e falaram, meu que porra é essa? Tiozinho está louco. Eu vou fazer a primeira pergunta para vocês, o que vocês acharam da minha roupa? Aí todo mundo quieto, falei, vamos gente, não vou continuar enquanto vocês não disserem. Aí um cara levantou a mão e falou, nossa, o senhor está ridículo, o senhor não tem idade para estar vestido assim. Falei, era exatamente aí que eu queria chegar. E vocês com 16, 17 anos têm idade para ficar de terno e gravata em reunião de partido, cara? Porra, eu não tenho idade para estar de boneca, camiseta e bermudinha e chinelinho numa palestra. Tenho idade para estar assim na minha casa, na praia, nas férias e tal. Mas por que vocês estão reproduzindo o que todo mundo faz? Por que vocês não mudam? Por que vocês não transformam? Por que vocês não ousam? O máximo que pode acontecer é vocês disserem que erraram, mas errar na juventude é normal, estranho é errar com 60, errar com 17. Erra. Vai meter um terno e gravata, cara, com 16 anos. Ah, estou indo à igreja. Perfeito, cara, é um respeito, é a forma como a igreja quer que você vá. Tudo bem. Ah, estou indo no casamento da minha irmã. Ótimo, fantástico. Agora, para ir na reunião do partido, você vai reproduzir o que sempre foi feito ou você vai tentar romper ou vai tentar trazer uma solução nova? Diga. Vereador 18, deputado federal, estadual e prefeito 21, senador 35, governador 30 e presidente 35. Então, estava mudando, mas acho que não completou a mudança ainda, está em tramitação. Acho que ainda tem um lance para acontecer ainda. Mas é 18, 21, 30 e 35 são as idades. 21 é o que mais tem, que é deputado estadual, deputado federal e governador. O cargo que mais se ocupa no Brasil político é vereador, 58 mil vereadores no Brasil. Aproximadamente 400 e poucos mil candidatos todo ano de eleição municipal. A gente mobiliza se somar os candidatos a prefeito e vice-prefeito. A gente está falando que a eleição municipal mobiliza cerca de meio milhão de brasileiros como candidatos. Isso é muita gente. E a idade mínima é essa. Agora, quando você vai olhar o percentual de brasileiros de 18 a 24 anos que são vereadores, dá alguma coisa como 3%. 4,5% de jovens? E tem uma coisa interessantíssima nessa sua fala que é o seguinte, no ano passado, por conta da questão do impeachment, daquela votação nominal que todos apareceram e tal, a gente fez um estudo rápido querendo saber quem eram os jovens. E de todos os jovens que votaram, de todos os deputados federais com menos de 29 anos que votaram o impeachment da ex-presidente Dilma, só um não vinha de família política. Todos os outros eram filhos, sobrinhos, não sei o quê, tudo tinha linhagem política que não é contra a lei, você pode ser filho de político e ser político não tem problema nenhum, mas a gente fica com essa sensação de que não renova. É, vira uma lógica de súdito. Uma lógica de súdito. Diga, você queria falar? Claro. É, o distritão que pensaram em colocar e foi derrotado, enfim, ele trabalha com uma lógica que altera a forma de distribuição das cadeiras do parlamento nas eleições proporcionais. Como é que funciona a distribuição de cadeiras no parlamento nas eleições proporcionais? A fórmula que exige que você faça o cálculo do quociente eleitoral e dos quocientes partidários e distribua as vagas pelos partidos respeita a soma de todos os votos em legenda e a soma de todos os candidatos de um partido político ou de uma coligação. Coligação que em eleição proporcional a partir de 2020 acaba, mas em 2018 ainda vai existir. Então os partidos coligados têm somado todos os votos de legenda e todos os votos nos seus candidatos e proporcionalmente ficam com as vagas equivalentes a isso. Correto? É difícil de entender, também não é nenhuma coisa ultra complicada, mas é um pouco difícil de entender, mas basicamente distribui-se a quantidade de vagas de acordo com a proporção de votos que um partido ou uma coligação conseguiu. Tranquilo? No distritão eu não faço mais conta nenhuma, então morreria, porque o distritão não passou, mas morreria o voto de legenda, não existiria voto de legenda e os primeiros colocados entrariam. Só isso. Quantos deputados estaduais são aqui em Santa Catarina? 40 e... 40. Então os 40 primeiros colocados entram, ponto. Não tem mais essa de dividir, de distribuir. algumas pessoas dizem assim, pô, mas isso é justo. O que é justo? Quem tem mais recurso. E com tanto dinheiro na mão do partido, quem o partido, em tese, pode ser quem o partido queira. Claro que, em último caso, é quem o eleitor quer, mas o dinheiro ajuda o eleitor a querer. E não estou falando em compra de voto, estou falando em aparecer mais, em ser mais bem divulgado, a ter as melhores estratégias, etc. Mas a questão é a seguinte, o que é justo? Se você entender que cada pessoa ocupa uma cadeira aqui e essa pessoa é completamente independente a despeito de qualquer coisa, claro que a ordem de votação é a coisa mais justa que existe. Só que essa pessoa não ocupa isso aqui sozinha. Essa pessoa tem um partido. E, em tese, essa pessoa representa a proporcionalidade do partido dela associada ao desejo mais amplo do eleitor. Se você pegar só os 40 primeiros e disser ah, os 40 primeiros estão aqui e todo o resto de eleitores que votaram fora disso vão ficar fora daqui, pelo atual sistema, por mais que as pessoas não acreditem nisso e que as pessoas não se envolvam com isso, ela não representa só ela. Ela representa ela e tantas outras pessoas que votaram em candidatos do partido dela, em candidatos da coligação dela e na legenda do partido dela. Só que a gente não entende isso. A gente personifica. E isso é muito complicado. E é mais uma esquizofrenia do Brasil. Por que é uma esquizofrenia? Porque para ela sentar aqui ela tem que ganhar de alguém dentro do partido dela. Ao mesmo tempo em que esta pessoa que foi derrotada dentro do partido dela, os votos dela ajudaram a ela estar aqui. É esquizofrênico. porque o meu maior fiador é também o meu maior adversário. E como é que resolveria isso? Alguns dizem, fecha a lista. O partido resolve internamente qual é a ordem dos eleitos e o eleitor só vota na legenda. Como acontece em boa parte dos países parlamentaristas da Europa. Qual que é a outra alternativa? Não, individualiza geral, é o distritão. Mas o Brasil não é nem o distritão nem a lista fechada. O Brasil tem que ser o do meio. O Brasil gosta de ser o do meio. Então, aquele negócio eu dou mais grana para o partido mas eu tiro a vinculação das pessoas dos partidos. A gente gosta dessa esquizofrenia. A gente gosta de meia calabresa meia mussarela meio álcool meio gasolina. A gente gosta de coisa flex. A gente flex demais, cara. A gente não resolve vamos por aqui não e por ali não vamos pelo meio. Caramba, no meio não tem nem estrada. Bora, pisa no mato, vai na grama. Por sinal, isso é bem comum em jardim no Brasil. Tem sempre um caminhozinho no meio da grama. Tem as pedras, tem a calçada e tem a grama gasta. Ali é onde o povo vai. É forte, isso é tenso. Muda para mim, por favor. Obrigado. Olha só, 2008, Associação dos Magistrados Brasileiros e Vox Populi. Em relação às instituições do país, gostaria que o senhor avaliasse a atuação de cada uma delas dando notas de zero a dez, sabendo que a avaliação mais negativa, sabendo que zero é a avaliação mais negativa e dez é a mais positiva. Olha onde os partidos políticos estão. Em último. E aí vem quatro casas legislativas. Câmara dos Vereadores, Câmara dos Deputados, Senado e Assembleia Legislativa. De 3,6 dos partidos aos 5 da Assembleia Legislativa. Essas cinco organizações são a Força da Democracia Representativa. Estão em último. E lá em cima são três organizações de hierarquia fortíssima. Forças Armadas, Igreja Católica, Polícia Federal. Aí alguns gostam de dizer, nós temos tendências a gostar de uma hierarquia forte. Pode ser. Tem 200 interpretações para isso. Mas o fato é, aonde a gente deveria em tese ter um peso expressivo, a gente não confia. Aonde nós deveríamos nos confiar, nós nos desconfiamos. e aonde a força vem de cima para baixo, a gente embarca. Diga. O brasileiro acredita num Estado forte, mas a gente precisa entender o que é esse Estado forte. Se esse Estado forte é o Estado que aperta a corda, ou se esse Estado forte é um Estado democraticamente forte que distribui direitos, por exemplo. e pode ser que a gente queira as duas coisas. Mas eu concordo contigo que a gente gosta de uma forcinha, de uma cordinha mais apertadinha. Por que será? Por que será que a gente gosta disso? Porque a gente desconfia do próximo? Então, na nossa relação, eu prefiro que venha alguém de cima para baixo e desça o sarrafo em nós três do que vamos viver na boa. É óbvio que a gente consegue. Não, não consegue. Ou talvez não consiga. E é desafiador isso. Não é fácil. A resposta não é simples. A sociologia vem apanhando para chegar nisso. A gente não consegue descobrir o que é isso. Mas é legal. São boas provocações. Diga. Então, diga, diga. Já chego. Então, vamos lá. Vou nela e vou com você depois. Olha só. Olha que loucura. Quer dizer, essas organizações de cima talvez estejam mais próximas do povo no sentido do povo senti-las mais presentes e essas de baixo aqui estão muito distantes. Mas se isso for verdade, eu não estou discordando de você. Eu acho que isso faz todo sentido. Essa é a falência da tentativa de dizer que isso aqui é uma democracia. Porque ótimo que as forças armadas, a igreja e a polícia tenham nota 7. Mas se a razão é proximidade, que elas ficassem aí com a sua nota 7. não tem problema nenhum, mas a gente devia dobrar isso aqui para cima. A Assembleia devia ter 10, o Senado devia ter 9.4, o outro devia ter... Entendeu? Onde eu estou querendo chegar? Quer dizer... Pois é. Pois é. Pois é. Perfeito. Agora, o que acontece? Por que não? Que sentimento é esse? Que sensação é essa que nós temos de não aproximação, por exemplo, com essa casa. Por que que isso que está aqui em cima, que toda a casa legislativa no Brasil tem que ter e tem? Por que que isso aqui não é sentido como o nosso espaço? Como o espaço em que efetivamente a gente ocupe, que a gente acompanhe, que a gente assista, que a gente veja, que a gente critique? E eu não tenho resposta para isso. Ou que as pessoas não têm voz, ou que não vai adiantar nada, ou que essa casa não funciona. Essa que eu digo é o parlamento, não a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, qualquer parlamento. Será que as pessoas não acreditam que isso aqui funciona da forma como deveria funcionar e que isso aqui, de fato, representa algo que deveria representar? Isso é fundamental. Agora, o nosso papel nessa história é ou a gente passa a acreditar que nós temos um papel fundamental para que isso aqui funcione, para que essas coisas aqui funcionem, ou a gente passa a acreditar em milagre, ou a gente passa a acreditar, como alguns já estão acreditando no Brasil, que, ah, mas uma ditadura militar seria legal porque colocaria a ordem na casa. Não acredite numa aberração dessa, cara. E o que impressiona é que ou as pessoas muito mais velhas ou as pessoas muito mais jovens têm embarcado nessa? Os muito mais velhos porque estão achando que viviam numa lógica de prosperidade melhor ou de segurança melhor numa época para trás e atribuem a isso numa visão completamente equivocada de leitura de mundo, numa falta de sociologia mínima que eram os militares que botavam ordem nisso e pronto. Não era isso que acontecia. E segundo ponto, o mundo era outro. O mundo mudou. e o segundo ponto é nós queremos achar ou os mais jovens que defendem esse tipo de coisa ficam com a ideia de que vai ser do jeito que eles querem. Não vai ser o seu general que quando você quiser dá para desligar atrás assim. Um general legal. Não é assim que funciona. Ditadura é outra história. graças a Deus a gente vive num mundo num instante em que as pessoas são livres para defenderem isso. Mas eu tenho certeza que se um dia isso prosperar eu não vou ser livre para dizer que eu não quero isso. E eu não gostaria de viver num mundo em que eu não posso dizer o que eu quero. E eu estou partindo só disso. Eu não estou nem falando do resto. Mas as coisas são complexas. Diga. 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 Perfeito. Concordo plenamente contigo. Quer dizer, um Estado que se diz laico e um Estado em que confia mais na força da arma do que na força da política é um Estado que precisa pensar efetivamente se quer ou se é democrático. Agora, eu sou católico, sou fiel, gosto, vou, enfim, frequento tal, não sei o quê, mas eu não me imagino sendo governado por igreja, eu não me imagino sendo governado pelas armas. Eu me imagino governado ali embaixo e gostaria muito de continuar sendo governado ali embaixo. Ah, mas está ruim. Dane-se. O responsável sou eu e eu vou arrumar. Nós vamos arrumar. A questão é saber a partir de qual instante nós seremos instruídos para arrumar. Porque também não adianta só boa vontade. Tem que ter conhecimento. E essa é a grande questão. Quando vocês de dentro da escola vêm parar no parlamento, isso aqui é um gesto de educação política. Para quantos? Quantos milhões precisam disso? É isso. É um mínimo de consciência. Não precisa gostar, não precisa achar legal, não precisa achar o máximo. Só precisa se achar responsável. Eu não gosto de pagar conta, mas não sou irresponsável. Eu não gosto de pagar imposto, mas eu sou um cara responsável. Às vezes eu tenho preguiça de beber água, mas eu não sou idiota. Porra, é o mínimo, cara. Ah, não gosto de política. Não estou perguntando se gosta ou não gosta. Isso determina a tua vida. Esse é o grande lance. Isso determina a sua vida. Tudo o que você reclamar da porta da sua casa para fora e para além de uma relação entre dois, tudo passa por política. Tudo passa por política. Ah, terminei meu namoro. Bom, aí você não quer que o presidente da república resolva, mas é uma questão de dois. O resto é política, cara. Ah, briguei com a minha mãe, não vai ligar para o prefeito, né? O resto é política. Tudo passa por isso. Mas a gente não é treinado para isso. A gente é treinado para terceirizar. A gente flertou com a terceirização semana passada de novo. O apresentador de televisão vai ser candidato à presidência. Vuf, já subiu na pesquisa. Por quê? E eu estou à vontade para falar porque hoje ele soltou uma carta dizendo que não vai ser candidato de jeito nenhum. Da onde a gente tira esses milagres, cara? Por que a gente fica esperando o salvador da pátria? Isso é nosso, isso é histórico. Mas por que isso? Diga. Ótimo. Também pelo nível de corrupção e pela forma como as coisas são feitas. Então vamos passar por mais algumas coisas. Olha só. Considerem essas instituições corruptas ou muito corruptas no Brasil. O que o brasileiro mais considera corrupto de acordo com Pesquisa Transparência Internacional e BOPT de 2013? Os vermelhinhos. O vermelhinho maior, partidos políticos. 83% dos brasileiros consideram os partidos políticos corruptos ou muito corruptos. Porra, então não quero entrar nisso. Já dou dois passos para trás. Média mundial, 65%. Mas percebam que por mais que a média mundial seja menor, ela também é a maior no mundo. O planeta Terra, quando olha para os partidos políticos, diz este é o treco mais corrupto que existe no mundo. É tenso, mas a gente vai ter que resolver. Vamos lá, mais um. Como é que os partidos se comportam? Vamos supor que eu estou procurando um partido e eu gostaria muito de dizer, puxa vida, então agora eu vou com um partido que seja coerente. Todos os cruzamentos dessa tabela, com exceção feita ao cruzamento entre PT e PSDB, está um zerinho ali, estão vendo? PT aqui, PSDB ali, zero. O resto é maior que um. Isso representa dizer que todos estes partidos, que são os principais partidos brasileiros, DEM, PR, PTB, PP, PMDB, PSDB, PSD, PPS, PSB, PDT, PT, PCdoB, Solidariedade e PROS, todos eles estiveram juntos em pelo menos um Estado para disputa de eleição para governador. ou seja, enrosca tudo. Como é que você consegue se encontrar nesse universo? Em vermelho estão os cruzamentos dos partidos que apoiavam a candidata Dilma Rousseff a presidente, em azul estão os partidos que apoiavam o candidato Aécio Neves a presidente, em amarelo estão os partidos que apoiavam inicialmente o Eduardo Campos e depois do falecimento dele a Marina Silva a presidente, e em branco todos os cruzamentos entre adversários. Então, por exemplo, o PR e o DEM estiveram juntos em 13 Estados, mas eles eram adversários na presidência da República. Um estava com a Aécio, outro estava com a Dilma. Aí você vai dizer, cara, como é que eu me localizo nisso aí? Eu não estou defendendo o que faz no plano federal, devia ser obrigado a fazer nos Estados, não estou defendendo isso. mas o que eu estou dizendo é, tem coisas aí que são estranhas aos olhos dos eleitores. Mais um. E para a Prefeitura? E para disputar a Prefeitura? Isso aqui é um sociograma, cada bolinha é um partido, cada risquinho é os partidos estiveram juntos disputando a Prefeitura em pelo menos uma cidade. São 5.500 e tantas cidades, isso aqui é o famoso tribalistas, aquela música não sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também, porque isso aí é uma festa. Então os partidos agem assim. E isso vai confundindo o eleitor. O eleitor acha que o partido é corrupto e o partido não sinaliza para o eleitor um comportamento minimamente razoável do ponto de vista das suas parcerias, das suas alianças, das suas associações. Vai ficando difícil. Vamos lá. Esse é o número de cidades em que os partidos estiveram juntos em 2016. O menor número da tabela é 817. Cidades em que PT e PPS disputaram prefeituras coligados. Não tem nenhum número nessa tabela que passe de 2.000 e nenhum que seja inferior a 800 e tanto. Quer dizer, não tem tendência. A gente está falando de 5.000 e tantas cidades. não é que um partido que é muito adversário do outro, por exemplo, PT e PSDB, que no plano nacional se estranham muito. Se estranham muito, mas disputam a eleição juntos em 882 cidades. Não é que disputam em três. Ah, escaparam aqui essas duas. Não, escaparam 882. e o maior número nisso aqui talvez seja PMDB e PSDB com 1.738. Cara, a distância é muito curta. Então, você não consegue enxergar nada em termos de tendência de comportamento de partido. Vamos lá. E, por último aqui, a relação que eu falei para vocês, que mais por vezes interessa aos partidos políticos, que é a relação entre cargos comissionados nas prefeituras, ou seja, cargos que os partidos quando ganham a prefeitura distribuem para os aliados ou para aqueles que estavam na campanha ou para aqueles técnicos que são necessários também para fazer as máquinas andarem, etc. E orçamento administrado. Então, olha o PSDB como o PSDB se deu bem, por exemplo, na eleição de 2016. Aquela bolinha azul lá em cima. 140 bilhões, mais de 140 bilhões de reais de orçamento somando todas as cidades que ganhou e cerca de 90 mil cargos para distribuir nas prefeituras que ganhou. O PRB em contrapartida está aqui embaixo, só para dar um exemplo do PRB. Em 2008, por exemplo, era um partido com quase nenhum orçamento administrado, e com pouquíssimos cargos para distribuir. Então, isso são fenômenos que vão acontecendo. E isso aqui alimenta a vida dos partidos políticos. Para a gente terminar. Bom, Humberto, obrigado, você veio aqui, destruiu os partidos políticos, disse que não serve para nada e a gente vai embora com a sensação de que isso aqui não serve para nada. Serve. então vamos lá, vamos para o último. Isso aqui é uma pesquisa de 2002 da Unicamp. Aí você vai dizer, pô, 2002, 16 anos que a pesquisa aconteceu. Não, mas pode considerar que a pesquisa ainda é válida. Aqui existiam 19 perguntas relacionadas, era uma pesquisa imensa, da qual foi possível extrair, acho que até você já viu essa em sala de aula. Aqui existiam 19 perguntas, um questionário imenso que dava para isolar, 19 perguntas que perguntavam para as pessoas o quanto elas se interessavam por política. Perguntas simples do tipo sim ou não, divididas em três grandes blocos. O primeiro bloco, um bloco falando de noticiário, o quanto que as pessoas acompanham política. Assistem telejornal, assistem, ouvem rádio, ouvem rádio, leem jornal, leem revistas, questões relacionadas à informação, conversam sobre política, etc. O segundo bloco, ligado à participação social. Então, vai a reuniões públicas, participa de manifestações, vai a reunião de pais e mestres na escola dos filhos, vai a reunião de condomínio no condomínio, enfim, vai a reunião do sindicato, tem uma causa social na vida, coisas sociais mais amplas. E a terceira, ligada ao envolvimento eleitoral. Tem um partido predileto, vota sempre da mesma maneira, tenta convencer as pessoas de votar no seu, bota adesivo na janela do carro, na época ainda podia distribuir camiseta, usa camiseta do partido, enfim, coisas desse tipo. Certo? 19 perguntas, se você faz ou não faz isso. Eu não estou querendo que o cara fale 19 sims, porque é o super-herói, aí esquece. Mas vamos tentar dividir isso em três grupos. De 0 a 6, de 7 a 12, 13 ou mais. Ali está mais de 13, mas não é, é 13 ou mais. 13 pontos, 14, 15, 16, 17, 18, 19, é uma pontuação alta e que seria muito legal da gente ter muita gente. A gente tem 3,7% dos brasileiros. Isso é uma pesquisa de amostra nacional. E a gente tem 67,7%, portanto, mais de dois terços dos brasileiros, marcando entre 0 e 6 pontos. 0 e 6. Se eu for só para o 0, no gráfico de cima ali eu vejo, o ponto 0 já dá mais de 4,5%. Dá quase 5% dos brasileiros dizendo não para 19 perguntas relacionadas a interesse por política. Assiste isso aqui? Não. Vai isso aqui? Não. Vai isso aqui? Não. Vai isso aqui? Não. Tenta isso aqui? Não. 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 E não. E não. Tá bom. 19 nãos para as coisas. 5% do eleitorado. Isso hoje seria o equivalente a aproximadamente 7 milhões e meio de pessoas. como é que eu posso ser feliz com isso, cara? Mais gente com 0 do que com 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Portanto, como é que eu resolvo a questão dos partidos políticos nesse país? De duas formas. A primeira delas, eu preciso ter clareza acerca do uso dos recursos públicos, da transparência e etc, 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 etc. Questões mais no campo da justiça. A justiça precisa colar nos partidos e dizer, cara, acerta a vida porque a gente precisa resolver o problema. Segundo ponto. Nós precisamos grudar nesses caras. E não é grudar para botar o dedo e dizer que está errado. É grudar para ajudar a construir, cara. É grudar para dizer, cara, tem saída isso aqui. E isso aqui depende da gente. Não é à toa que eu começo dizendo para vocês, esqueçam essa bobagem de que vocês são o futuro. Vocês já são, vocês estão aqui, vocês são agora. E nós precisamos nos juntar e grudar nisso. É pela política que a gente sai da maior crise política da nossa história. É por acreditar que a política vai nos tirar disso que a gente tem que entrar nisso. Não tem outra saída. Não tem atalho. Não tem vida fácil. Não tem solução mágica. A solução está em nós. Nós somos a solução política para a crise política na qual nós nos encontramos. E isso é absolutamente essencial de acontecer. Vou dar um exemplo básico, pequenininho. Em 2010, nós tínhamos um número X de eleitores. Em 2014, nós tínhamos 5% mais eleitores. Certo? Em 2014, 5% mais eleitores que em 2010. 4,5% mais comparecimento no primeiro turno das eleições. Então, o eleitorado cresce 5%. O comparecimento do eleitor à urna no primeiro turno cresce 4,5%. Beleza. O que aconteceu com o total de votos válidos para deputado federal? Caiu 1%. 5% mais eleitor, 4,5% mais comparecimento, menos 1% votos válidos. Portanto, explodiu o voto nulo e explodiu o voto branco. Que não serve para nada. Pela regra, é amassar e jogar fora. Se eu calcular essa distância entre o aumento do eleitorado e a diminuição do número de votos válidos, essa distância aqui é igual a aproximadamente 5 milhões de votos. 5 milhões de votos, gente, é muito voto e poderia eleger muita gente. Vamos partir de uma ideia completamente casual. Completamente casual. Eu não tenho nenhuma prova de que isso aconteceu, tá? Mas vamos partir de uma ideia. De que esses votos brancos e nulos têm a partir de gente com características mais próximas entre si. Por exemplo, os jovens descrentes da política. Que ao olharem para o Congresso Nacional, por exemplo, dizem esses caras não me representam. Pudera. A gente não se fez representar. Portanto, não tem alternativa fácil. Não tem alternativa, vou votar em branco. Não tem alternativa, vou votar nulo. Isso é um direito seu. Claro que você pode fazer desse jeito. Mas ninguém vai anular a eleição porque você não está afim de votar. E você vai ser representado por aqueles que lá estão. Com o Partido Político é a mesma coisa. O Partido Político inspira corrupção. É verdade isso. É mundial, não é brasileiro. Mas eles detêm o monopólio das candidaturas. E nem adianta sonhar com candidatura independente. Isso aí não vai acontecer e nem é bom. Porque isso você perde o controle completamente. Você não sabe de onde vem e para onde vai. A gente precisa aprender a jogar coletivamente. E o coletivo depende dos nossos esforços. Não tem atalho. Não tem saída. Somos nós. Mas que fique muito claro. Não é você e eu. Somos nós. É diferente. E nem isso a gente aprende a fazer nesse país. A agir conjuntamente. E a gente precisa agir conjuntamente. Cair para dentro dos partidos políticos. Transformar esses partidos políticos por dentro. E fazer a política realizar o papel que ela tem nas nossas vidas. Beleza, pessoal? Então, obrigado. Valeu. Sucesso. Quero aproveitar e agradecer a vocês por vocês estarem aqui. Porque eu acho que isso... Ninguém veio aqui passear nem perder tempo. Vocês vieram aqui trabalhar, estudar, pensar, conhecer e refletir. Portanto, obrigado. Porque eu acho que eu falei para quem já sabe o que eu estou falando. Quer dizer, vocês já sabem que é pela política que a gente vai ter que transformar tudo isso. Então, obrigado por acreditarem na política. E por construírem alguma coisa que a gente tem tentado construir há tanto tempo. E que a gente vai continuar construindo. Obrigado, Léia. Obrigado aí ao pessoal. E, mais uma vez, parabéns Santa Catarina. É sempre um orgulho estar aqui com vocês. Agora bora para o Rio de Janeiro. Diazinho fácil hoje. Alguma pergunta a mais antes que a gente dispense o Humberto? Porque agora ele chegou de São Paulo. Agora ele vai embarcar para ir para o Rio para continuar. Essa tarefa de a gente estar fomentando e fazendo esse tipo de discussão. Alguma pergunta a mais? Não? Outro dia, eu estava assistindo televisão. Aí apareceu a propaganda do Targiforce. Uma vitamina C, uma vitamina lá para o cara. Aí dizia assim, para aguentar o dia difícil. Porque o objetivo do bonequinho da propaganda era chegar no bar. E aí a propaganda queria saber como é que o bonequinho chegava no bar com tanto vigor. Aí uma das coisas ruins que ele tinha que aguentar no dia era, para aguentar aquele colega que faz uma pergunta no fim da aula. Tem que matar um publicitário desse. Quer dizer, o legal é ir embora com a dúvida. Quer dizer, meu Deus, esse país é de uma folga mental. Que é um negócio sério. Quer dizer, o cara chegar no bar, o colega não devia fazer a pergunta. É uma tristeza. Mas estou à disposição, pessoal. Façam a pergunta que quiserem. Ninguém precisa tomar a Targiforce e ninguém vai chegar no bar. Então, fiquem à vontade. Só não há. Mas aí falta bastante. Então, a última deixa agora. Tem uma? Então, agradecemos ao Humberto por ter aceito esse desafio. E, assim, acho que a fala do Humberto agora, a da professora Rosângela na mesa de abertura da cerimônia, não existe caminho fácil. Acho que desde quando a gente começou a trabalhar com vocês lá nas escolas, se vocês forem fazer uma retrospectiva, vocês estão vendo que todo mundo está falando a mesma coisa. É um fardo pesado, porque está todo mundo colocando nas costas de vocês a possibilidade de uma mudança. Eu não tenho a menor dúvida disso. Concordo plenamente. Vocês não são, e falei isso lá, vocês não são o futuro, são agora. E aqui nós temos 40 cabeças que pensam, que já se colocaram em pensamento diferente ao se disporem a vir ficar aqui, num dia de sol, como está lá, ou ontem, como vocês vieram para cá, mas discutindo, debatendo. E, assim, nós não vamos trazer coisas fáceis para vocês, porque fácil e pelo senso comum as coisas estão aí fora. Aqui vocês vão ter que pensar, e aí é nesse nível de discussão que o Dantas trouxe para cá para fazer com vocês, porque a gente acredita que vocês são capazes, sim, de fazer a diferença. Certo? Então, é o pontapé inicial de hoje, acho que o Dantas fez bem a nossa abertura aqui. Eu agradeço de novo. O cabo já está ali, apostos, esperando, porque eu vou sair às seis. Sai, sai, sai às sete, mas tem que estar lá às seis. E agora, a gente, finalizando essa fala do porquê partido político, para quê, e aí vocês vão perceber isso também ao longo dessa semana, agora vocês vão entrar no processo de eleição da mesa diretora, da 23ª edição do Parlamento Jovem Catarinense. vocês têm oito bancadas aqui, vocês já têm oito partidos políticos, que é uma simulação, mas vocês já têm bancadas. E agora vocês vão entrar no processo de votação e de conformação da mesa diretora, que, como eu disse lá, é um espaço de disputa de poder também. E aí vocês vão vivenciar isso agora, sob o comando aqui do consultor legislativo Armando. Os professores vão ficar lado a lado na galeria, participando de fora. E esse momento é de vocês. Vocês é que vão fazer todas as articulações, negociações necessárias para que vocês elejam a mesa diretora. E aí eu vou agradecer de novo, então, Dantas, mas vou entrar aqui no papel de apresentar. Essa hora sempre foi mais fácil, porque o Armando foi o que eu fui lá na escola de vocês com a formação dos deputados, porque sempre é o Armando que faz esse trabalho. Então, lembra que eu falei que tinha dado um problema, o problema já está resolvido, na próxima ele estará lá, mas, quando chegava nesse momento, eu não precisava nem apresentar, porque todo mundo já sabia quem era o Armando, como falava, como trabalhava. E agora, para ele também, ele está conhecendo vocês, então. O Armando também é um grande companheiro do projeto, do programa Parlamento Jovem. E essa semana é ele que vai conduzir os momentos de formação técnica das comissões no trabalho com vocês. E agora, então, como ele é o consultor legislativo aqui da casa, conhece do regimento interno, à luz do regimento interno da Assembleia Legislativa, ele vai, então, comandar a eleição da mesa diretora. Certo? Agora nós vamos todos ficar observando, e o trabalho é com vocês, 40 deputados, e o consultor aqui. Obrigado, Leia. Primeiro, eu quero escutar bem forte, mas bem forte. Boa tarde! Mais forte, está muito devagar, está muito lento. Vamos lá. Um, dois e... Boa tarde! Ó, bem tranquilos, momento chegou. Eu quero ver muita energia aí, tá? Porque vocês vão ter que defender o posicionamento de cada um. Mas, primeiro, antes de iniciar os trabalhos, porque nós vamos partir para uma parte bem prática, está certo? Antes de tudo, nada, nada é extraído, ou tudo, nada é extraído do nada. De algum lugar se tira. E como nós estamos em uma casa legislativa, todo o procedimento, o processo, tanto da eleição como das análises, dos pareceres na elaboração legislativa, tudo é regimento interno. E eu costumo dizer, na minha fala, que muitas vezes nós se perguntamos por que existem as regras? Por quê? Será que o mundo sem as regras seria como ele é? Que bagunça que seria o mundo sem a regra? E a mesma coisa, como estava dizendo, a escola tem a regra. Você, para atravessar uma faixa de trânsito, é uma regra. A placa do PARI é uma regra. E o mundo está cheio dessas regras. Aqui dentro da Assembleia Legislativa, como lá na Câmara dos Vereadores, ou lá no Congresso Nacional, também tem essas regras. E as regras nós chamamos a Constituição, a Constituição do Estado de Santa Catarina, e regimento interno. E essa é a regra que vale aqui. Então, eu quero fazer a pergunta. Chegaram a trazer o regimento interno? Foi dado pela escola o regimento interno? E cadê o regimento interno? Vamos ver quem trouxe o regimento interno aí. Quem são os alunos aplicados? Já vamos deixando em cima da mesa. Primeiro, mais nada? Então, vamos dar início. Qual é a ideia? Se tiverem pergunta, levantem o dedão aí e façam a indagação, a dúvida, porque todo o processo tem que ser muito transparente. O que nós vamos fazer? Eu vou chamar o parlamentar mais velho, que vai assumir provisoriamente os trabalhos. Onde você tirou isso, Armando? Eu tirei do regimento interno. Porque é o deputado que assume, inicia os trabalhos, preside provisoriamente até elegerem, constituir a comissão e elegerem quem vai ser o presidente. Ok? Então, nós já temos, segundo a escola do legislativo, o levantamento, o deputado, parece que é lá de Joinville, o deputado mais velho. Henrique, por gentileza, então, vem aqui para cima. Henrique, bonito o nome? É bom. Henrique, vem para cá. A sequência é essa, então. O presidente vai assumir os trabalhos. O presidente vai assumir os trabalhos. O que está em preto. Mas bem tranquilo, se tiver dúvida, e eu vou te ajudar. Ok. O nosso presidente provisório está contando com assessoria também da escola do legislativo, a Kátia, e assessoria para organizar e assessorar os trabalhos. Certo? Então, nós vamos iniciar o processo de escolha da presidência, vigésima terceira edição do Parlamento Jovem. Vamos lá. Na qualidade de presidente provisório da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, na vigésima terceira edição do Parlamento Jovem Catarinense, declaro que está aberta a sessão especial de eleição para os cargos de presidente e primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa. Atenção. Então, o presidente provisório iniciou os trabalhos da escolha e ele já está chamando a atenção que vai ser duas etapas. A primeira, a escolha do presidente e do primeiro vice-presidente. Posteriormente, nós vamos dar sequência às escolhas dos outros cargos. Segundo vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, terceiro secretário e quarto secretário. Vale salientar que nós, como o regimento interno da Assembleia, somos quatro cargos na mesa, nós fizemos uma alteração, uma pequena adaptação do regimento interno para adequar a situação em relação à escola do legislativo, porque nós temos oito partidos. Então, atendendo um princípio, o princípio da proporcionalidade em relação à mesa, há necessidade de uma pequena adequação no regimento interno. Então, quero deixar bem clara essa situação. Nós vamos ter na mesa diretora oito, um cargo de suplente também. Então, todos os partidos políticos de todas as regiões vão estar representados aqui na mesa diretora. Pois não, senhor presidente. Inicialmente, anunciou que as inscrições das candidaturas que irão disputar a eleição para o cargo de presidente da Alex deverão ser efetuadas pelos candidatos do pleito, sendo que os servidores da escola do legislativo irão registrar os nomes dos candidatos, partidos, escolas e municípios. Então, nesse momento, os candidatos à presidente da 23ª edição do Parlamento Jovem procurem a Kátia, a Leia e a assessoria da escola e vão fazer a inscrição da candidatura. Por gentileza. Então, os candidatos registrem a candidatura ou o candidato, se assim for a intenção. Perfeito. Está bem tranquilo. E aqui, daí, o candidato à presidente do legislativo do Parlamento Jovem ela vai vir com o nome. Ok. Nome, partido e tal. Se alguém tiver dúvida, por gentileza, é o momento. Quer fazer alta indagação? Uma dúvida que surgiu aqui, cargo de presidente e se os dois mais votados, o presidente e o primeiro vice, vão ser escolhidos. o presidente, nós vamos abrir o regimento, abre a palavra para os candidatos apresentarem suas ideias, defenderem seus pontos de vista. Então, vai ser permitida a palavra para fazer a defesa da sua candidatura. Está certo, João? Obrigado. 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 Obrigado.